Música Atenção você que mora nos bairros do Boldró, Três Paus, Vacaria, Floresta Velha, Flamboiã, Vila dos Remédios e Conceição. Amanhã, dia 19 de julho, vai faltar energia das 8 da manhã ao meio dia. É um desligamento programado da CELP, que é a companhia de energética aqui do estado de Pernambuco. Ela ainda afirma que o restabelecimento pode voltar a qualquer momento após os serviços. Então, novamente, você que mora no Boldró, Três Paus, Vacaria, Floresta Velha, Flamboiã, Vila dos Remédios e Conceição. Amanhã, dia 19 de julho, das 8 da manhã ao meio dia, sem energia. Música